Ela só vai na certeza Ela só vai na certeza Olha o tanque daquela de lata gorda Que lindo, cara! Que bem! Eu não acredito no negócio Pula no barco dos caras aí Bota pra frente Menina bonita Cara, que coisa maravilhosa Olha só Muito bem menina Valeu Você viu, ela só vai na certeza mesmo E esse bicho gosta de água Que coisa maravilhosa Pode botar na internet Ah, rapaz A internet e Youtube Vai ser o vídeo mais visto pra mim Muito bem menina Que que é isso? Pegou aí, senhor Ela caiu na água Ela caiu na água Mergulhou O que que é isso? Já faz mil segundos Já faz mil segundos Ele é frio de águias da Itália! Uhuuu! Tchau Tchau Tchau